Meu Deus, eu peguei o feijão. Meu Jesus. Boa, Antony, tem que começar direito esse vídeo. Mike, cara, eu tô gravando o bagulho. Pô, mas tem que, é vídeo com o... Por que que meus frisinhos não tão piscando? Não sei, tá desligado, eu acho. O Mike também só faz cagada, né? Eu não sei, eu tô botando a culpa em ti, foi tu? Não, foi o Mike, o Mike só faz cagada. Ó, tô começando a fazer um vídeo. Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal totalmente aleatório. E agora o diafone que eu tô fazendo brumar. E agora o diafone que eu tô fazendo brumar. Ó, mostra ali no espelho, mostra ali no espelho, você aparece. Ah, eu sei que eu sou... Cara, ele é roxinho. Ah, eu não gosto de cor de pele, mas eu sei que eu sou bonito. Parou, parou, sabe? Cara, é lindo. O celular é top, a câmera, vocês estão vendo aí na imagem aqui. Não, vou dar um close certinho aqui, que eu tava mostrando. Não, dá um close em mim, pô, mostra a câmera. Não, você não é bonita, eu sou bonita. É assim. Ó, eu sou linda. Agora eu faço lá, eu sou bonito. Vai queimar o rosto. Nossa, vão uma merda vocês, eu não vou nem gravar isso aqui, tá louco? Ó, milha, Deus é bom. Eu tô aqui fazendo o dia do pacambada. Já briguei com o Jhon, vai dar uma treta. Ah, novas, né? Ah, também, tá com o seu pão. Fala, novas. Novas, né? Tá ligado, né? Esse ano o rolê vai ser diferente. O bagulho vai ser louco. O bagulho vai ser louco, entendeu? Pode brigar, pode squiambar, pode fazer o diabo. Que é pau. Que o gato vai continuar caindo em pé. Dei, 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 dei. A partir de fevereiro não vai ser três, vai ser quatro vídeos por dia. Aí o pá jiripoca vai... Vamos gravar cinco só pra passar por cima um pouquinho? Não, eu não quero passar por cima de ninguém, não quero ser melhor que ninguém. Quero fazer apenas o meu trabalho. E eu não quero que me atrapalhe do mesmo jeito que eu não atrapalho os outros, entendeu? Só consenta, eu tinha ficado quieto depois dessa. Pois é, eu tomei um corte, né? Eu vou abrir um canal pra mim e eu vou gravar cinco vídeos por dia. Não quero provar que eu sou igual nem melhor que ninguém. Só quero fazer o meu trabalho que eu preciso comprar meu camaro esse ano, entendeu? É verdade, faz sentido. Então, tem que ser quatro vídeos por dia. E o RPM precisa melhorar o YouTube. Por favor, vamos melhorar os salários. E tem que postar shorts, né? Eu posto todo dia. Então, vão nos shorts dela, vamos ver os shorts. Todo dia tem shorts no... Não é esses shorts, é shorts. Eu achei o teu camaro, olha aqui. É esse aí mesmo. Olha, igualzinho, cara. É esse aí mesmo. Igualzinho. Na Shopee, né? Uhum. 2.500 na Shopee. Ó, já tô pesquisando. Eu vou ser sincera. Eu não tenho um real na conta. Tá negativo. Tô negativa, mas o camaro esse ano vem, entendeu? Com a força do pensamento. Ninguém te perguntou. Com a fé em Deus. Daí. Bota no cofrinho lá do camaro, ó. Vou colocar o cofrinho do camaro, pô. Você é mais gente boa. Você é mais gente boa. Vou botar dois. Opa, calma essas três câmeras. Eu olho pra qualquer uma delas. Nem. Nossa, amor da hora. As câmeras são grandonas, né? Agora os vídeos vão sensando. As fotos... Então, aproveita, aproveita, se inscreve no canal. Ativa o sininho pra receber a notificação. Não vou, não, não. É só pra eu aqui, ó. O meu, tô de pedão. O meu, tô de pedão. Pô. Você divulgou tudo isso pra lá. Aí o meu norte fala, me deram um tapa na cara. Bom, galera. Eu vou fazer uma pausa aqui nesse vídeo porque eu quero apresentar pra vocês a BC Game. A BC Game é uma plataforma de apostas online, onde além de você conseguir depositar essa car com muita facilidade, clicando no link aqui embaixo e usando o meu código, você receberá um bônus de até 300% no seu primeiro depósito. E pra você fazer o seu primeiro depósito é muito simples. Basta você clicar na sua carteira que vai aparecer as formas que você tem pra depositar. Agora que você fez o seu primeiro depósito, vamos conhecer a plataforma. É só você clicar aqui em Cassino, depois em BC Originals e aqui existem vários jogos. Vou jogar o DICE, que é o jogo que eu mais gosto. Vou apostar aqui 100 reais e eu acho que o dado vai cair entre 0 e 30. Vou lançar agora. Aí, boa, meu lucro foi de 230 reais. Viu como é fácil apostar na BC Game? Basta você clicar aqui no link, ganhar o bônus e começar com o pé direito. Aí é o seguinte, família. Ó, vocês viram aí, cara, o Boca de Traíra foi... Nossa, nossa. Ah, foi um cuzãozinho, né? Cusãozinho, né? Porra, jogou. Avacalhou, cara. Avacalhou, quebrou. Mas é isso aí, Deus abençoou. Aí, Connect, patrocinou a mãe, né? A Males que vem para o bem, né? Ó, fala que você quebrou o... Não, fala que você trocou o seu iPhone 14 no Xiaomi. E você quebrou o Xiaomi e pede outro iPhone. Aí dá para o Nike. Olha as ideias, né, cara? É um lindinho, né? Quer que divulgue... Não, ô, Mike, vai trabalhar, rapaz. Vai trabalhar, Mike. Vai trabalhar, Mike. Ó, e o meu portão, que você não vai ter que pintar o bagulho. É, vai lá pintar o bagulho. Ah, vai lá, mano. Não faz nada direito. Eu não posso tomar. Ah, eu estou gravando. É verdade. Mentira, eu posso. Eu sou do Deg. Era para se pintar de branco, pintou de cinza. Eu sou do Deg para comemorar. Melhor. Ele é daltônico. Voltamos ao Deg para comemorar, porque eu estou feliz, entendeu? Eu estou muito feliz com essa conquista aí. Estou muito feliz, de verdade. Melhor eu terminar a comida aqui. E daqui a pouco eu volto para vocês, quando a gente estiver jantando, vai trocar uma ideia. Voltamos. Estamos quase terminando a janta. Falta pouco, vou fazer as panquecas. Eu vou fazer panqueca hoje. Oh, coisa boa. Panqueca, arroz e feijão, tá bom? Essa carne não está com uma cara muito boa, mas está bom. Mas calma, estou temperando ainda. Ah, está bom. Olha, para de aparecer esse carro na For You, cara. O que? É porque é pancão, né, cara? É que assim, hoje eu vou fazer janta. Nossa, aqui eu estou quebrada, estou tomida. Eu quero tomar um banho de estar na cama. Vou te dizer que eu te acompanho o dia todo no rolê, eu estou cansado também, cara. Porque hoje, assim, vou contar para vocês o segredo. Hoje, eu decidi gravar quatro vídeos em um dia para mim já ir testando o rolê, porque a partir de segunda a gente tem que gravar quatro. Então, foi punk. Ainda bem que essa galera estava aqui comigo para me ajudar. Entendeu? E aí, deu certo. Agora, a hora que eu não tiver eles, eu não sei como é que eu vou fazer, mas eu vou me virar. Enfim, promessa é promessa. Promessa é dívida. E aí, eu estou testando. Hoje, hoje é quinta. Ah, eu sou mais fresco, eu tenho um Red Bull. Esse vídeo vai sair um pouquinho mais para frente, porque até domingo eu vou estar postando dois dias. Então, hoje é quinta e eu vou gravando até domingo. Domingo e sexta, eu vou estar gravando até domingo. Ah, tá. Aí, sábado, eu gravo para segunda-feira. Nossa, atende o celular quando a gente ir gravando, cara. Fala. O que que é? Boca. Fala, Boca. Ah, eu nem quero falar com você. Eu não quero falar com você. Fala, Mano, o que que deu aí? Se bem que, né? Ele quebrou meu celular. Ah, o que que é? Eu peguei desculpa para tu. Ah, porque tu quebrasse meu celular? É, por causa disso também, mas eu perdi minha conta, sabe? Do YouTube e do Instagram. Ah, Maria. Viu como a gente faz coisa ruim para os outros e retorna para a gente? Eu sei disso, mas foi mal, tá, gente? Nossa. Tá, vou fazer o seguinte. Eu vou te desculpar porque Deus me abençoou e eu acabei de ganhar uma puta do celularzão. E aí eu vou te abençoar também. Vou te perdoar. E aí amanhã eu quero que você venha aqui que a gente vai conversar e eu vou te dar um presente. Eu vou te ajudar a recuperar tuas contas. E mais um presente. Pode ser? Mas daí vamos parar de treta? Vamos parar de treta então? Vamos. E aí converse com o índio, pro índio sossegar eu faço também e parar de me incomodar. Tá bom, desculpa aí. Então tá, amanhã não se fala. Vem aqui em casa amanhã. Beleza. Que hora mais ou menos? Ah, uma hora. Beleza. Tá bom? Tá bom, fico com Deus aí. É, amei você também. Mas um presente nunca deixou fome. Tchau. Ai, desliguei ele. Nossa, tadinho, perdeu as contas, cara. Tadinho, perdeu as contas, dá dó, né? Sabe o que que é? Eles fazem essas folias de jogar celular e de avacalhar porque são crianças descabeçadas e acham que tudo nunca vai dar nada. E aí eles aos poucos vão aprendendo, né gente? Que faz cagada e recebe cagada e volta. Como que ele perdeu a conta e ele dá de volta? Não, as duas contas. Do YouTube e do Instagram. Mas o YouTube é o canal dele da parte normal? Mas ele perdeu, faquearam. Às vezes ele não consegue, mas tem acesso. Eu esqueci a senha, alguma coisa. E não vai conseguir entrar porque são novinhos, de cabeçadinho. É, pode ser, né? Entendeu? Mas aí, família, é o seguinte. Eu vou desculpar por dar porque é criança. Eu apronto com eles também, eles aprontam comigo. E vocês gostam do rolê, né? E vocês gostam disso, né? Eu sei que vocês gostam. Capaz, eles amam. Eu sei que vocês gostam. Eles amam, não gostam. Eles amam dessas coisas. E aí, amanhã, eu vou fazer uma surpresa pro Boca. Eu sei o que eu vou fazer pra ele. Não é trollagem, é de verdade. Mas assim, eu vou ser ruinzinha. Pra ele ganhar, ele vai ter que fazer um desafio. Senão, não vai. Vai ter que conquistar. Vai ter que conquistar, se ele quiser. Perdoei. Mas o presente vem em outro nível. Ele vai ter que conquistar, vai ser em outro nível. Vai ter que valer a pena. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dessa resenha que a mãe fez aí do celular. Toma, sai. Tá fora. Eu comprou um Chevette novo. É, tu tem um Corsa nas minhas mãos aqui, né? Na verdade. Um Chevette? Um Celta. Um Celta já é um pouquinho mais caro. Ah, um Celta. É nóis, valeu? Fui. Um Celta já é 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 um